Medo da Eternidade, Clarice Lispector Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chiclis, e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou o dinheiro, comprou, e ao sairmos de casa para a escola, me explicou. Tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba. Dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba, parecia me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa, que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a. Quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começar a me dar conta. Com delicadeza, terminei a final pondo o chiclete na boca. E agora, o que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Agora chupe o chiclete para ir gostando do docinho dele. E só depois que passar o gosto, você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca! O adocicado do chiclete era bonzinho. Não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Acabou-se o docinho. E agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me. Não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou do infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava era aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. Até que não suportei mais. E atravessando o portão da escola, deu um jeito de o chiclete mastigado cair no chão de areia. Olha só o que aconteceu. Disse eu fingindo espanto e tristeza. Agora, não posso mastigar mais. A bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca. Mas a gente, às vezes, perde. Até de noite, a gente pode ir mastigando. Mas para não incluir no sono, a gente prega o chiclete na cama. Não fique triste. Um dia lhe dou outro. E esse você não perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã. Envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chiclete caíra da boca por acaso. Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.